Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são sete horas e trinta e sete minutos e vamos fazer contato com a integrante do Intervozes, Flávia Lefebvre. Ela que é representante do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil. Bom dia, Flávia. Bom dia, Glauco. Bom dia a todas e todos nesse tempo de coronavírus, de enclausuramento da gente dentro de casa. Pois é, a gente sempre lembra, inclusive, para quem acompanha o Jornal Brasil Atual, fique em casa, podendo não sair de casa, porque é a melhor forma de evitar que essa epidemia ganhe proporções ainda maiores. E, Flávia, dentro justamente desse contexto de confinamento, a gente até falava há pouco com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior, a respeito da necessidade de serem garantidos serviços básicos para a população em geral. E dentre esses serviços básicos, hoje está, sem dúvida nenhuma, o acesso à internet. E o Intervozes fez um pedido à Anatel para que sejam suspensas as franquias nos planos de acesso à internet por 90 dias. Eu queria que você falasse a respeito desse pedido e por que ele é tão importante nesse momento. Bom, Glauco, nós fizemos esse pedido porque, hoje em dia, a informação, principalmente num cenário como esse, ela é fundamental. As pessoas precisam se comunicar, elas estão presas dentro de casa. E, infelizmente, nós temos um acesso à internet no Brasil muito desigual, muito pouco democrático. De acordo com os dados do CETIC, que é um departamento dentro do NIC-BR, que é o braço executivo do Comitê Gestor da Internet, que faz levantamentos de acesso desde 2005, ele mostra que, nas classes D e E, 85% dos internautas acessa a internet exclusivamente por dispositivos móveis. E, na classe C, 61%. E a gente sabe que a grande maioria dos planos de acesso são pré-pagos, ou seja, com franquias de dados, com limite de dados a serem trafegados por mês. E, no fim desses dados, que geralmente nos planos aqui no Brasil são muito baixos, os mais generosos são 5 mega, 4 mega. E aí, ao final dessa quantidade de dados, o consumidor não consegue mais acessar toda a internet. Ele acessa só Facebook, WhatsApp e, em alguns planos, ele não acessa mais nada. Então, a gente entende que, neste momento em que a informação é tão relevante, é necessário que as pessoas que estejam dentro de casa possam não estar limitadas e segregadas da informação que, neste momento, é tão importante. A gente tem que lembrar também que muitos desses trabalhadores, que agora estão dentro de casa, acessavam a internet também e economizavam os dados dos seus planos porque iam trabalhar. E, por exemplo, aqui na minha casa ou no meu escritório, as pessoas que trabalham lá, elas usam o Wi-Fi do local de trabalho ou vão para as praças públicas e acessam a internet pelo Wi-Fi. E agora as pessoas não têm essa possibilidade. Então, ficam todos os moradores da casa sujeitos ao limite desses planos muito pequenos de internet. Infelizmente, a Anatel não respondeu até agora. Nós estamos no terceiro dia de confinamento e não houve uma resposta. Eu queria dar como exemplo para você que, na Argentina, foi baixado um decreto que suspendeu a franquia e suspendeu, inclusive, a cobrança durante 180 dias e o Federal Communication Commission, nos Estados Unidos, também fez um acordo com 60 operadoras de acesso à internet, suspendendo a franquia e lá, é lógico, eles têm uma condição de infraestrutura diferente da nossa. Além de tudo, ampliaram a velocidade do acesso à internet. Quer dizer, isso é muito essencial nesse momento porque também as pessoas acessam, né, Flávia, os serviços públicos por meio da internet, né? Já que elas não podem, às vezes, ter o atendimento presencial, elas têm que acessar, por exemplo, se a gente tiver a efetivação e tomara que tenhamos de uma renda básica para as pessoas durante esse período, provavelmente parte desse procedimento até para a pessoa receber, para ela conseguir acessar esse benefício, vai ser pela internet. Além das transferências bancárias, que a gente, inclusive, tem martelado aqui todo dia no Jornal Brasil Atual, os bancos precisam zerar essas taxas relativas aí a transferências, a operações feitas por meio da internet. Hoje, a internet é fundamental, né, Flávia? E nesse contexto, né, em que você descreve que as pessoas não têm mais acesso ao Wi-Fi do trabalho, ao Wi-Fi do restaurante, da padaria, do local público, ele se torna ainda mais fundamental. É necessária uma resposta urgente, Danatel, não? Tem dúvida nenhuma. Essas medidas que eu falei na Argentina, nos Estados Unidos, em outros países também, foram feitas com base no reconhecimento da essencialidade desse acesso à internet para que os cidadãos acessem outros serviços também. Aqui no Brasil, nós temos a previsão clara, tanto na Constituição Federal, quanto no marco civil da internet, de que os serviços de telecomunicações e o acesso à internet são essenciais para o exercício da cidadania, porque, inclusive, alguns serviços públicos, você só acessa pela internet. Por exemplo, nesses países, além do consumidor residencial, derrubou-se a franquia também para pequenas e microempresas, né? E por quê? Porque, por exemplo, um escritório de advocacia hoje, para protocolar uma petição, né? Ele precisa da internet, os processos são eletrônicos numa grande parte do país. Se você quiser registrar um boletim de ocorrência de determinados crimes sem lesão corporal, você só faz pela internet. Quer dizer, é algo fundamental e é injustificável, primeiro, o silêncio da Anatel até agora e, depois, uma nota pública que foi anunciada ontem pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, dizendo que nada muda com relação ao vencimento das contas, porque o que eles fizeram foi um acerto com as operadoras que vão facilitar o pagamento. Ora, as pessoas estão em casa, né? Muitas delas sem poder receber, porque a gente tem uma quantidade de empregos informais e de pessoas que trabalham temporariamente e que passarão a estar sem receber e que não vão ter como pagar a conta. Nesse sentido, o IDEC e outras entidades entraram com um pedido na ANEEL, na Agência Nacional de Energia Elétrica, para suspender o vencimento dessas contas e manter, suspender o vencimento, não, mas não interromper a prestação de serviço no caso de inadimplência durante esse período. E a ANEEL deferiu esse pedido, um reconhecimento claro do caráter essencial do serviço de energia elétrica. E o mesmo deveria ser feito pela ANATEL e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Mas, infelizmente, não é isso que a gente está assistindo. E o Intervozes também, Flávio, ele tem buscado garantir a questão da qualidade desse acesso à internet, porque a gente sabe que em períodos normais, as operadoras já fazem uso dessa metodologia de limitar a velocidade de transmissão de dados, por exemplo, e nesse contexto, muita gente tem reclamado da questão da velocidade da internet, da questão do acesso, de uma dificuldade maior. Também existe essa preocupação, Flávia? Existe muito essa preocupação. Agora, a gente tem que entender que esse é um problema profundo, que é resultado de anos de pouco comprometimento dos poderes públicos, que têm responsabilidade por estimular investimentos em infraestrutura de telecomunicações, que é a infraestrutura que dá suporte ao serviço de acesso à internet, e que tem levado a uma queda de investimento nos últimos anos pelas grandes operadoras. Dados das próprias, das associações das próprias operadoras revelam isso. Se a gente teve um crescimento no número de acessos à conexão à internet pela banda larga fixa, isso aconteceu muito por pequenos e médios provedores brasileiros, mesmo sem apoio de políticas públicas para isso. Agora, neste momento específico, em que é necessário ampliar o acesso à internet para todos, e diante de uma realidade de insuficiência de infraestrutura, que nós temos, de fato, infelizmente, por falta de investimentos, por falta de implementação de políticas públicas, que até as políticas públicas a gente tem, a gente vai ter que se submeter a gerenciamento desses tráfegos. Então, por exemplo, o Netflix está reduzindo a qualidade do streaming dele. Facebook, todas essas empresas que fazem serviço de streaming na internet vão ter que reduzir para garantir que todos continuem tendo acesso, porque não é correto você manter um acesso de alta qualidade para os consumidores de alta renda e deixar os consumidores de baixa renda segregados e sem acesso. Então, é o tal negócio. Eu até tenho um blog, escrevi um artigo aí falando sobre o preço da quebra do Pacto de 1988, da Constituição Federal, dos princípios que garantem o caráter universal de alguns serviços. Nós estamos nos deparando com esse preço não só nas telecomunicações, mas também, especialmente no SUS, no Sistema Único de Saúde, que deixou de ter os investimentos necessários e que agora vai haver uma necessidade de se administrar a escassez. Vamos ter que trabalhar sobre a escassez. Infelizmente, é cruel, mas é isso. Flávia, agora a gente abre aqui a participação da Marilu Cabanhas, que está aqui remotamente no Jornal Brasil Atual. Vamos ver se a internet colabora. Marilu? Vamos ver, a gente está com dificuldade hoje, né? Mas vamos tentar aqui, viu, Flávia e Glauco? Oi, Marilu. Bom, Flávia, eu li aqui o seu artigo, né, que o Glauco Faria encaminhou para a gente. E tem um trecho aqui em que você fala sobre o fundo de universalização dos serviços de telecomunicação, né? E a coalizão de direitos na rede tem reivindicado exatamente para que haja um investimento maior. Então, o que parece, segundo o seu artigo, né, existe aqui apenas 1% que foi aplicado na finalidade legal para ampliar o acesso, não é isso? Aos serviços essenciais. Eu queria que você explicasse sobre esse fundo, que pouca gente conhece e é importante a gente aí democratizar essa informação, Flávia. Olha, é muito importante, Marilu, porque apesar de muito pouca gente conhecer, todos nós pagamos isso em todas as contas de telecomunicações que a gente paga, né, que a gente, pelo uso desses serviços, desde 2001, já foram recolhidos mais de 15 bilhões para esses fundos e segundo o Tribunal de Contas da União, que fez um trabalho, um levantamento sobre como é que esse fundo tem sido usado e aplicado, é apenas 1% do que nós pagamos nas contas de telecomunicações, desses 15 bilhões foram aplicados em universalização do acesso, né. Nós da campanha, antes éramos campanha, banda larga é um direito seu, porque a gente vem brigando por isso há anos, né, desde 2008 a gente vem brigando por isso, a gente vem tentando que o governo adote medidas regulatórias que estão previstas na Lei Geral de Telecomunicações para liberar o uso desse dinheiro para investimentos em infraestrutura que dê suporte a novas redes de fibra ótica para aumentar o acesso à internet no Brasil e ampliar a inclusão digital, que é uma finalidade legal, né, que está prevista em vários decretos e desde 2014 no marco civil da internet. O dinheiro que já se recolheu, infelizmente, segundo o próprio TCU, ninguém sabe, ninguém viu, né, tem parte desses recursos que a gente sequer sabe para onde foram, porém, anualmente, nós recolhemos, nós pagamos por volta de 3 bilhões, né, o que seria muito importante se fosse direcionado para novos investimentos em infraestrutura para ampliar o acesso e a gente acabar com esse fosso digital que existe entre os consumidores de alta renda, que podem contratar planos de internet ilimitados e com alta velocidade, e uma massa enorme, a gente está falando aí de mais de 80 milhões de brasileiros que ficam sujeitos a esses planos limitados com impactos não só econômicos negativos, mas também políticos, né, o que a gente assistiu nas eleições de 2018, as campanhas de desinformação que se concentraram no WhatsApp se ocorreram muito em função do acesso desigual que nós temos no Brasil, porque a gente sabe que, ao final da franquia, os consumidores acessam só Facebook e WhatsApp, né. É, como você diz, é uma segregação institucional, né. Exatamente, e assim, é muito chocante, né, eu acho a palavra essa, eu, quando eu li a nota de ontem do MCTIC, né, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, me causou, assim, uma surpresa, fiquei esterrecida, falei, não é possível, né, esse é um governo que não considera minimamente, né, os valores e as garantias que nós temos na Constituição Federal. Quando a Constituição Federal fala expressamente que o Estado está encarregado de garantir o acesso àquilo que é essencial, que é universal, né, parece que os agentes públicos hoje não abriram a Constituição, né, então, e você vê que você tem na ANEEL alguém que tem essa sensibilidade, né, mas, infelizmente, na ANEEL não. Desculpa. Láutra. Tá certo, Flávia, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e vamos continuar acompanhando para ver se esse direito dos brasileiros de ter o acesso à internet, ele não pode ser negado. Obrigado, Flávia. Muito obrigada pela oportunidade, bom dia a todas e todos. Bom dia, conversamos aqui com a integrante do Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação Social representante do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil, Flávia Lefebvre. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.